Nós continuamos com a tragédia do Rio Grande do Sul, a tragédia que não é hora, obviamente que chegará a hora oportuna, mas não é hora de buscarmos dividir responsabilidades com aqueles que não têm, chegar a hora de fazer, de ver, de dizer quem tem responsabilidade. Mas o que me incomoda, Sr. Presidente, e creio que incomoda todos os deputados e deputadas, é a quantidade de mentiras que têm sendo ditas. E mentiras têm sendo ditas algumas intencionalmente, outras por ignorância e outras por má fé. Ontem mesmo o SBT produziu um vídeo dizendo que caminhões com ajuda estavam sendo interceptados. Hoje o próprio SBT reconhece que isso não é verdadeiro, que os caminhões que estavam sendo parados nos pontos de pesagem eram caminhões que não tinham, isso está dito pelo SBT, não tinham ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, que os caminhões com ajuda estão passando normalmente. Acho que é preciso, o SBT é uma empresa responsável, mas é preciso que essas coisas fiquem claras, porque fazer uma disputa nesse momento, que não ajuda em nada, disputa essa que só traz, na verdade, mais tragédia que nós temos, é a mesma coisa que nós queremos fazer, é colocar gasolina no fogo para ver o cívico de fato pegar fogo. Eu acho que não é essa a intenção da casa. Mas é preciso que a gente diga isso. É preciso que a gente diga que nós chegamos a um ponto absurdo de se falar, que é preciso colocar 292 helicópteros no Rio Grande do Sul. Ora, e eu ouvi ontem isso, que é preciso colocar 150 mil policiais ou 150 mil militares. Colocar aonde? Se quem está lá, eu acredito que o Exército Brasileiro tem condições, sim, de ver aquilo que é necessário e fazer aquilo que é necessário. Agora nós fazemos esse tipo de desacreditação das pessoas que estão lá já num desespero muito grande, não ajuda, não ajuda em nada. Enquanto milhares e milhares de servidores públicos, bombeiros, policiais militares, as forças armadas, o governo do Rio Grande do Sul se dedicam integralmente a minorar os efeitos do desastre, enquanto o governo federal, o presidente Lula já duas vezes, duas vezes presente no Rio Grande do Sul, com vários ministros, levou junto o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, levou ministros do STF, milhares e milhares de fake news, abarrotam as redes sociais. Até aí tudo bem, até aí tudo bem. Mas um deputado, senhora presidente, se aproveitar da tragédia para tentar adquirir dividendos políticos, difundindo mentiras, difundindo fake news, que barco foi multado? Que barco foi multado? A respeitável agência de notícias, BBC, traz hoje uma matéria cujo título é fake news da tragédia no Sul, zombam da vida alheia e tripudiam sobre os mortos. É isso que eu acabei de ouvir aqui, é tripudiar da tragédia alheia. Que beleza! Mesmo numa tragédia, nós estamos assistindo um Brasil unido, um Brasil mais solidário, um Brasil que está sendo reconstruído, diferente daquele governo, que enquanto a tragédia se abatia na Bahia, ele passeava de jet ski no litoral catarinense. Porque eles odeiam os nordestinos. Que pena, que pena, presidente. Essa tendência compulsiva, essa compulsão à mentira, aqueles que sustentam os seus mandatos com a mentira e com o ódio, não pode prevalecer. Aliás, me dizia aqui o deputado Helder da importância de nós penalizarmos também as pessoas que se utilizam da tragédia para difundir fake news. Eles disseram que o governo federal bancou o show da Madonna. Mentira! Mentira! Eles estão dizendo que a retenção, a retenção de caminhões de donativos pelo governo federal é mentira. Hoje mesmo tem uma nota da Agência Nacional que está dizendo que isso não corresponde à verdade. A eles estão dizendo tantas mentiras, tantas mentiras. Dizendo, inclusive, que o governo está negando a ajuda de outros países. Veja, há uma recomendação das defesas nacionais de que não seria prudente, em função da situação que o Rio Grande do Sul está vivenciando, que nós tivéssemos transporte aéreo, aéreo. E também há uma constatação das forças de defesa, da defesa das forças armadas, de que não há necessidade deste tipo de ajuda. As outras ajudas foram todas acolhidas, todas acolhidas, mas eles não têm argumento. Por isso eles se aferram, se agarram na mentira, porque não têm argumento. Porque todo mundo lembra que durante a tragédia que assolou a Bahia, a enchente que assolou a Bahia, estava o presidente, à época, Jair Bolsonaro, hoje, inelegível, passeando de jet ski no litoral de Santa Catarina. E nós já tivemos o governo Lula duas vezes. Dizendo que foi um sobrevoo ao Rio Grande do Sul, se levou ali o Estado. Vários ministérios estiveram lá, vários ministérios. Além disso, o governo Lula já anunciou várias vezes, não faltará recursos para o Rio Grande do Sul, para que nós possamos acolher as pessoas que choram, as pessoas que estão sendo repatriadas, ou seja, arrancadas, refugiadas, arrancadas do seu chão. E não tem nenhuma perspectiva de saber onde estarão morando a partir do término desse desastre. Então, portanto, aqueles que só vivem de mentiras, estes, estes, diz Mário Quintana, fazendo uma grande homenagem ao povo do Rio Grande do Sul, esses passarão, esses passarão, porque não se sustenta um mandato só com mentiras e só com ódio.